Vocês têm que aprender, porque vocês, a gente aprende matemática, não aprende com ninguém, a gente aprende com nós mesmos. Então a maneira de aprender é ler, ler livro, ler artigo, ler trabalho, ler, e aprender a ler, aprender a ler matemática. Então vocês têm que se habituar a ler. Muito bem, então...